Boa tarde, presidenta desta sessão, Maria Del Carmen, boa tarde às deputadas aqui presentes, os deputados aqui presentes, boa tarde aos que se encontram na galeria, quero fazer aqui o registro também da vereadora Miriam Martinez, vereadora do PSD no município de Laudifreitas, um município onde encontra-se a minha maior base política, eleitoral, e hoje é um dia muito especial para mim, porque hoje, se meu pai estivesse vivo, estaria completando anos hoje, aniversário. Então, um dia muito especial, porque eu agradeço todos os dias por Deus ter me dado a oportunidade de ter sido filha do meu pai, filha da minha mãe e de ter tido os quatro irmãos que tenho. Então, um dia de muita felicidade. Mas venham a esta tribuna aqui falar, na verdade, também esclarecer, não só por mim, mas por pessoas que me representam no município de Laudifreitas, e que ficaram sem entender um pouco os acontecimentos do último final de semana. O governador do estado esteve presente no município de Laudifreitas, como eu já me referi aqui, foi a minha maior base eleitoral, tive mais de 12 mil votos lá, fui a mais votada em 2014, fui a mais votada em 2018, e me causou surpresa e estranheza quando eu me deparei nas redes sociais com a visita do governador a uma escola estadual do município de Laudifreitas, e eu não tinha sido nem sequer avisada, nem convidada para estar presente nessa agenda. Tentei contato com algumas lideranças do governo para entender o que tinha acontecido, não consegui, e coloquei na rede social do próprio governador uma nota de repúdio. E depois que essa nota foi para as redes sociais, eu obtive o retorno da secretária Sibeli, e aí quero registrar aqui a atenção de Sibeli, a gentileza de Sibeli, o acolhimento de Sibeli em relação a essa situação, que me passou justificando que a Serim não tinha ciência dessa agenda do governador, que foi uma agenda construída entre o cerimonial e a gestão, a Prefeitura Municipal de Laudifreitas. E quem ficou encarregado a título de convidar as pessoas para essa agenda foi a Prefeita de Laudifreitas, Moema Gramacho. Então, dada essa justificativa, não me restou mais surpresa nem estranheza, porque a Prefeitura Municipal de Laudifreitas nunca me convidou para nada. Eu nunca recebi nenhuma ligação do cerimonial de Laudifreitas pedindo para participar de qualquer agenda que fosse. E também nunca questionei, porque é uma questão municipal, mas a partir do momento em que entra na minha seara uma escola estadual do governo do Estado, aí eu senti realmente muita tristeza por não ter sido convocada. Mas ficou esclarecido através da justificativa, entendo que a Serim realmente não tinha essa agenda do governo do Estado, e fica aqui registrado que não me causou estranheza nem surpresa a falta de convite por parte da Prefeita Moema Gramacho. Como eu estou dizendo aqui a vocês, nunca recebi nenhum convite a título da Prefeitura Municipal de Laudifreitas, nem nunca fui tida pela gestão de Laudifreitas como deputada de Laudifreitas, porque nunca fui acionada enquanto deputada para resolver nenhum problema junto ao governo do Estado. E quero dizer que a minha educação, como me referia a meu pai, hoje é aniversário dele, não me permite restribuir violência com violência. Então, a recíproco é na verdadeira. Tudo que eu trato de Laudifreitas, eu convoco o secretário municipal de qualquer que seja pasta. Daqui a pouco tem uma reunião na Gerba, o secretário de Trânsito e Transporte de Laudifreitas está aí. A Ronda Maria da Penha instalada em julho do ano passado em Laudifreitas, foi uma ação, um trabalho do mandato, aqui de deputado estadual, e a primeira coisa que eu fiz foi alinhar a agenda com a Prefeita de Laudifreitas, por ser mulher e por saber da importância da presença da Ronda Maria da Penha no município de Laudifreitas. Então, eu venho aqui, estou falando aqui em nome da sociedade civil, das associações de agricultura familiar de Laudifreitas, do Grêmio Estudantil dos Colégios Estaduais, que já pautou comigo neste mandato, junto à Secretaria de Educação do Estado, para resolver as problemáticas das escolas estaduais do município. Eu gostaria muito de falar mais, inclusive, vou concluir, deputada, inclusive agradecer também a Associação dos Produtores da Quingoma, estive lá no sábado, no dia que o governador estava no município, não sabia da agenda, por isso que estava nesta outra agenda. Agradecer imensamente a todos os produtores que me receberam ali, a presidenta da associação, o vice-presidente, e dizer, gente, que estarei aqui sempre lutando pelo município, e não reagirei. Só mais um detalhe, deputada, que eu acho que precisa ficar registrado. Inclusive, uma emenda minha, de uma ambulância para o município de Laudifreitas, que está aqui, o documento da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, que foi uma emenda destinada, uma ambulância destinada à minha emenda, foi entregue no município, como sendo emenda da deputada federal Moema Gramacho. Concluindo, deputada. Mesmo com a documentação do Governo do Estado, dizendo que a emenda se referia a Mirela Macedo. Gostaria de falar mais, pedir o tempo do partido, porque sei que cinco minutos não seria mais. Poderia listar aqui mais uma série de insatisfações. Concluindo. Mas daria um livro, não dá para registrar nesse momento. Inclusive, o deputado Targinho também sabe da desalegância do município de Laudifreitas, para com a minha pessoa, que já me pediu o favor para atuar lá. E os secretários de Laudifreitas fingem que não conhecem a deputada Mirela. Muito obrigada, gente. Concedo a palavra ao líder da minoria, o líder do... Menos do trabalho aocroso de Laudifreitas, Ele daратa несколько dias de uma colun telescopinha de umahomme妈é,